Nós somos livres pra adorar o Senhor Celebra o seu milagre Tu és a minha rocha Em meio a qualquer tribulação Tu és a minha força Em meio a qualquer acusação Tu és o meu consolo E sempre me inspira a viver Tu és a minha rocha Em meio a qualquer tribulação Tu és a minha força Em meio a qualquer acusação Tu és o meu consolo Que sempre me inspira a viver Viver Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre te adorar Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre te adorar Tu és a minha rocha Em meio a qualquer tribulação Tu és a minha força Em meio a qualquer acusação Tu és a minha força Tu és a minha força E sempre me inspira a viver Viver Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre te adorar